DJ Rúbia tá aí Perfume importado, antes de extentação Vem da miséria, hoje faz milhão Dança perfume, está de plantão Arraquei esse beat e me deixa loucão A vida não é fácil, perfume importado Arraquei esse clima, me deixa jucão Essa é a minha vida e minha fantasia Fumaça pra cima, era rica, é delícia Tô na visão, tu sabe como é O risco importado, chão tão bem gelado Essa mina é doida, não sai do meu pé Viajo no corpo, com o mato do rosto Fulho no lance, estou de popão Tiarosa gostosa, barola essa nota Estou nessa tripe, bem envolvidão Garota delícia, que me fascina Sai invejoso, larga do meu pé Mulher saliente, estrutura envolvente Mente a quentura, não me deixa na mão Olha invejosa, ela é toda gostosa Tô me brasando, tomando um xandão A vida é linda Vive essa vida, Larroba é querida Tu tá ligado, de quem tá no corre No mundo ao topo, o meu som é resolvo Pove água aqui, de quem tá no corre Com essa calcinha, tu me contamina Barroba é tesouro, adora sabona Um dia nós fode dentro do quarto Vive essa vida, Larroba é querida Vive essa vida DJ Ruivo é o fenômeno O terror dos modinhas Vem, 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 vem Vamos ao topo, o meu som é resolvo Com a viágua, aqui de quem tá no corre Com essa calcinha, tu me contamina Tchau, tchau.